Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo especial do nosso canal Resumo News. Não se esqueça pessoal de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Por que o rico Lázaro foi escolhido para ser reprisada? Qual o nome da novela que substituirá a topíssima? Quais as séries e novelas bíblicas que a Record poderia fazer? Descubra tudo isso e roda a vieta! Já estamos de volta gente! Como falamos aqui, a Record continuará com novelas contemporâneas na faixa das 19h45, após a novela Topíssima. Cristiane Fridman, autor de Zé Zabel e de Topíssima, fará substituta da novela de Sofia. A nova trama se chamará Amor Sem Igual e já tem visto o diretor, que seja Ivan Zetel. Mas a Record ainda não confirmou o nome dele oficialmente. A produtora Casa Branca poderá ser escolhida a gravar os capítulos de Amor Sem Igual. Após a mais processo de Zé Zabel, infelizmente avisamos que será uma reprise píblica e não uma inédita, que no caso seria a nova novela Gênesis. Após Zé Zabel, será reprisado o rico Lázaro na faixa das 20h45. Muitos inscritos perguntaram pela novela de Ato do Zapor de Berrum. No caso do Ato dos Apóstolos, quem vai escrever é Paula Riz, mas ela está de férias. Após escrever seguidamente as novelas o rico Lázaro, Lia e a novela Jesus. Por isso que agora merecem as férias, né? Acontece que após a nova novela Gênesis é que virá essa novela, Berrum e o do apóstolo Paulo. Elas estão na fila, após a trama de criação do mundo, até chegar Abraão e Isaac, chegando em meados de Jacó e José do Egito, que ganhou até uma minisséria na Record já. A escolha de reprisar o rico Lázaro é porque na época de sua exibição original, a trama de Paula Riz foi prejudicada. Quando as emissoras Record, SBT e RedeTV saíram das operadoras por assinatura. Então muita gente perdeu o capítulo, inéditos. O outro motivo é que essa trama da palavra de Jesus foi a única que ainda não foi reprisada das novelas novas que foram feitas de 10 mandamentos para cá, né? O outro problema é que o estoque de novelas e série B já estão se esgotando, sobrando o rico Lázaro, a rainha Esté e o desafio de Elias. As duas últimas citadas têm formato de minissérie e são muito antigos. E o desafio de Elias praticamente já está dentro da macro série de Isabel. A escolha de rico Lázaro seria ideal, já que a reprise tem que durar no horário das 20h45 até o começo de 2020, quando poderá acontecer a estreia da novela Gênesis. A rainha Esté já deveria ganhar uma nova versão, com a qualidade 4K, e ser mais longa do que a antiga, que é somente 10 capítulos. A história de Jó também é outra história que poderia ganhar uma série e uma novela Bíblia. Lembrando que essa história de Jó é muito pedida aqui no nosso canal Resumo News pelos nossos inscritos, mas felizmente o Recó ainda não falou nada se fará essa história. Comente aí qual a história da Bíblia que você desejaria que a Record TV produzisse agora nos próximos anos. Ficamos por aqui, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Ativa a notificação do sininho e compartilhe esse vídeo. Obrigado pela atenção e até mais. Tchau, 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 tchau.